Jesus falando em relação ao seu povo, as suas ovelhas, a sua igreja, ele disse dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará de minha mão, então a nossa fidelidade nos garantirá a vida eterna e se você é fiel, você é ovelha de Jesus e ele está dizendo que ele te dá a vida eterna, você nunca há de perecer e ninguém vai te tomar dele, ninguém vai te tomar dele, porque você está gravado na palma da mão de Deus, se você crer nisto glorifica o nome de Jesus, aleluia louvado seja Deus, então está aqui a palavra do Senhor falando conosco, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo o que anda num caminho reto, esse me servirá, meus irmãos sejamos fiéis a Deus, façamos todo o esforço possível para mantermos fiéis ao Senhor, Salmos 101,6 capítulo 101 versículo de número 6, somente o versículo 6, sempre quando eu leio um versículo para a pregação da palavra, eu peço a vocês para ler, não é? então eu vou contar de 1 até 3 e quero que vocês leiam em alta voz, somente o versículo 6 do capítulo 101 de Salmos, vamos lá? 1, 2, 3, já! que versículo lindo, não é? deixa eu ler agora, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá, olha Deus falando aqui, olha como Deus está dirigindo esta palavra a nós, os meus olhos procurarão quem? os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá, curve a sua cabeça, feche os olhos, e ore dizendo assim, meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, e é infalível, e é digna da nossa aceitação, Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra, fala neste momento ao meu coração, amém? pode tomar o seu assento, eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus, desocupem as mãos, vamos melhorar esse louvor, isto, dê aplausos em tom de adoração ao Senhor, aleluia, amém, queridos e amados irmãos, eu quero durante alguns minutos pregar a palavra do Senhor sobre o tema fidelidade, o Senhor Deus, através da sua palavra, Ele está dizendo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, o que anda num caminho reto, esse me servirá, significa dizer, que Deus quer que nós sirvamos a Ele, com total fidelidade, a fidelidade, meus amados irmãos, é um dos assuntos capitais da Bíblia Sagrada, trata-se de um atributo inerentemente pertencente a Deus, e que é requerido de todos os seus filhos, quando se trata da salvação, da vida eterna, a Bíblia Sagrada, vai dizer, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, significando que para ser salvo, para receber a coroa da vida, é necessário ser fiel até a morte, se for necessário, enfrentar a morte, encarar a morte, para declarar a nossa fidelidade, é isso que a palavra está dizendo, e quem é fiel a Deus, pode glorificar o nome dEle, aleluia, glórias ao nome de Jesus, o dever da fidelidade, cada cristão, deve andar diante de Deus, em fidelidade, em vários versículos, passagens e textos da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar, a palavra de Deus nos orientando, que cada um de nós, cada cristão, deve andar diante de Deus, em fidelidade, quando nós olhamos, lá no livro de 1º reis, no capítulo 3, de 1º reis, do versículo 5, ao versículo 9, mais especificamente, ali nós entendemos, vemos, lemos, que em Shebeão, o Senhor Deus, apareceu para Salomão, e Deus apareceu para Salomão, fazendo-lhe promessas, e dizendo para Salomão, pede-me, o que quiseres, que eu te darei, Salomão, em Shebeão, quando Deus apareceu para ele, ele deu testemunho da fidelidade, de seu pai Davi, e por causa desta fidelidade, Deus o havia engrandecido, ele fez menção, diante de Deus, da fidelidade, de seu pai Davi, e disse para Deus, que por causa da fidelidade de Davi, Deus o havia engrandecido, então naquele momento, ele pediu ao Senhor, me dê um coração sábio, para que eu tenha condição, de julgar o seu povo, mas o que me chama a atenção, é quando ele, dá testemunho, da fidelidade, de seu pai Davi, e dizendo que Deus, o havia engrandecido, por causa da sua fidelidade, e aqui a palavra está dizendo, Deus está falando, os meus olhos, procurarão os fiéis da terra, aquele que anda, num caminho reto, esse me servirá, certamente, todos os fiéis, que permanecerem fiéis, que forem fiéis, serão igualmente, engrandecidos por Deus, honrados por Deus, aleluia, glória, seja fiel, seja fiel, cada cristão, deve andar, com fidelidade, quando nós olhamos, lá no livro, de segundo crônicas, no capítulo 19, versículo 9, de segundo crônicas, ali nós vemos, prezados irmãos, que, repreendido, pelo profeta, Jeú, Josafá, reuniu, o povo de Deus, e disse, assim, andai, no temor do Senhor, com fidelidade, e com coração reto, esta foi a mensagem, numa época difícil, numa época de luta, numa época de guerra, numa época de conflito, numa época de grande tribulação, em que, os inimigos do povo de Deus, se levantaram, com grande fúria, para derrotar o povo de Deus, Josafá, depois de ser repreendido, pelo profeta Jeú, ele reúne o povo de Deus, e ele disse, assim andai, no temor do Senhor, e com fidelidade ao Senhor, e com um coração reto, e o povo deu ouvido, a esta mensagem, e o resultado, está no capítulo 20, quando Deus deu vitória, ao povo, sobre as três nações, aleluia, os meus olhos, procurarão, os fiéis da terra, o que anda, num caminho reto, esse me servirá, o resultado, do povo, ouvir a mensagem, e aderir, a mensagem, quando Josafá, disse andai, com temor do Senhor, e com fidelidade, e com o coração reto, o resultado, desta fidelidade, foi a grande vitória, que Deus concedeu, a Josafá, e aos seus comandados, no tocante, a batalha, contra as três, nações inimigas, então, quando nós andamos, com fidelidade, diante de Deus, pode se levantar, a muralha que for, no seu caminho, pode ter, a muralha, é do tamanho que for, na sua frente, se você está andando, com fidelidade, diante de Deus, pode ter certeza, uma hora, esta muralha, vai ruir, vai trincar, e vai cair, vai cair, porque Deus vai te honrar, pela sua fidelidade, Deus vai te honrar, pela sua fidelidade, então, cada cristão, deve andar, diante de Deus, com fidelidade, em segundo, cada cristão, deve servir, a Deus, com fidelidade, quando nós olhamos, para, o capítulo 24, versículo 14, de Josué, Josué, está diante, de uma congregação, uma congregação, indecisa, um povo, que não sabia, se, servia a Deus, ou não, um povo, que não sabia, se era fiel, a Deus, ou não, um povo, que estava indeciso, quanto, o servir, a Deus, com fidelidade, e Josué, ele, fala com aquele povo, ele prega, para aquele povo, e ele, não faz, meio termo, ele, não fica, dando voltas, procurando, um jeitinho, de fazer, o povo, entender, ele, vai logo, na ferida, e ele, diz o seguinte, vocês, não, decidem, vocês, não, sabem, se, vale a pena, ser fiel, a Deus, ou não, vocês, não, decidiram, servir, a Deus, com fidelidade, estão indecisos, então, procura, hoje, o Deus, que vocês, querem servir, se, vocês, quiser, servir, aos, deuses, de vossos, pais, aos, deuses, estranhos, que, nada, pode, fazer, se, vocês, querem, se, tornar, idólatras, o problema, é, de vocês, escolhei, pois, hoje, a quem, sirvais, saiba, que, eu, e, minha, casa, já, decidimos, ser, fiéis, ao, Senhor, nós, serviremos, ao, Senhor, não, abrimos, mão, de ser, fiel, a, Deus, eu, e, minha, casa, serviremos, ao, Senhor, Aleluia, há, muitos, irmãos, indecisos, na, igreja, há, muitos, cristãos, indecisos, dentro, das, igrejas, não, sabem, se, serve, a, Deus, ou, se, serve, ao, mundo, é, preciso, decidir, a, palavra, está, dizendo, Deus, está, falando, os, meus, olhos, procurarão, os, fiéis, da, terra, o, que, anda, num, caminho, reto, esse, me, servirá, Aleluia, devemos, atuar, na, obra, de Deus, com, fidelidade, então, devemos, andar, diante, de Deus, com, fidelidade, devemos, servir, a, Deus, com, fidelidade, e, devemos, atuar, na, obra, de Deus, com, fidelidade, quando, nós, lemos, em, segunda, Timóteo, segunda, Timóteo, no, capítulo 2, ali, o, apóstolo, Paulo, nos, ensina, que, nós, devemos, além, de, andar, diante, de Deus, com, fidelidade, servir, a, Deus, com, fidelidade, ele, nos, ensina, ali, que, nós, devemos, atuar, na, obra, de Deus, com, fidelidade, ali, ele, diz, que, nós, somos, soldados, de Cristo, de Jesus Cristo, e, ali, ele, diz, ninguém, que, milita, se, embaraça, com, as, coisas, desta, vida, a, fim, de, agradar, aquele, que, o, alistou, para, guerra, então, ele, está, dizendo, ali, em, segunda, Timóteo, 2, que, aquele, que, atua, na, obra, de, Deus, aquele, que, milita, não, pode, se, embarassar, com, as, coisas, desta, vida, a, fim, de, agradar, aquele, que, o, alistou, para, guerra, e, quem, nos, alistou, para, a, guerra, foi, Deus, e, depois, ele, disse, assim, pode, glorificar, não, há, problema, pode, dar, glória, não, há, problema, pode, aplaudir, a, porque, ele, merece, não, há, problema, depois, ele, disse, segundo, Timóteo 2, depois, você, confere, depois, ele, disse, se, alguém, milita, não, é, coroado, se, não, militar, legitimamente, ou, seja, se, alguém, atua, na, obra, de, Deus, no, reino, de, Deus, não, será, coroado, se, não, atuar, legitimamente, ou, seja, com, fidelidade, com, responsabilidade, com, comprometimento, então, é, preciso, atuar, na, obra, deus, com, fidelidade, com, responsabilidade, com, comprometimento, com, a, palavra, de, deus, você, pode, glorificar, glorifica, nome, dele, significa, dizer, que, podemos, fazer, muitas, coisas, atuando, na, obra, mas, se, não, for, com, fidelidade, não, haverá, galardão, não, será, galardoado, tem, que, ser, com, fidelidade, coitado, daqueles, que, atuam, na, obra, deus, por, interesses, materiais, não, a, fidelidade, é, por, puro, interesse, a, bíblia, diz, que, serão, reprovados, há, muitas, coisas, que, impedem, a, nossa, fidelidade, ao, Senhor, quais, são, os, impedimentos, da, fidelidade, muitos, eu, posso, aqui, alguns, impedimentos, a, fidelidade, por, exemplo, perda, da, motivação, na, vida, espiritual, se, você, quer, ser, fiel, a, Deus, você, precisa, sempre, estar, motivado, a, servir, a, Deus, você, precisa, ter, motivação, para, servir, a, Deus, motivação, na, vida, espiritual, a, falta, de, motivação, na, vida, espiritual, tem, levado, muitos, crentes, a, não, aderir, a, fidelidade, ao, senhor, porque, não, há, motivação, espiritual, na, vida, dele, outro, impedimento, a, fidelidade, a, incapacidade, de, resistir, os, ataques, ou, as, tentações, na, área, da, honestidade, principalmente, a, incapacidade, de, resistir, os, ataques, de, satanás, as, tentações, de, satanás, como, por exemplo, na, área, da, honestidade, nós, somos, muitas, vezes, tentados, a, sermos, desonestos, desonestos, nossos, negócios, desonesto, em, nosso, dia, a, dia, desonesto, na, nossa, função, profissional, somos, tentados, todos os, dias, a, sermos, desonestos, no, nosso, dia, a, dia, repito, nos, nossos, negócios, na, nossa, função, na, nossa, profissão, todos os, dias, nós, somos, tentados, a, sermos, desonestos, e se, nós, cairmos, nesta, tentação, isto, será, um, impedimento, a, fidelidade, porque, quem é fiel, ele, é, honesto, é, honesto, na, sua, profissão, é, honesto, nos, seus, negócios, é, honesto, no, seu, dia, dia, ele, não, é, desonesto, outro, impedimento, a, fidelidade, a, perda, do, contato, com a, palavra, de, deus, isso, eu, quero, que, você, repete, diga, comigo, a, perda, do, contato, com a, palavra, de, Deus, quando, nós, perdemos, o, contato, com a, palavra, de, Deus, então, pode, ter, certeza, que, deixaremos, de, ser, fiel, ao, Senhor, a, falta, do, contato, com a, palavra, de, Deus, nos, leva, a, infidelidade, ao, Senhor, quando, nós, lemos, lá, no, versículo 9, do, capítulo 28, de, Deuteronômio, ouça isto, Deuteronômio, capítulo 28, e, versículo de, número 9, olha, a, palavra, o, Senhor, te, confirmará, para, si, por, povo, santo, como, te, tem, jurado, quando, guardares, os, mandamentos, e, andares, nos, seus, caminhos, o, Senhor, vem, e, fala, com, o, seu, povo, com, aquele, povo, que, ele, tirou, do, Egito, com, aquele, povo, que, ele, libertou, da, escravidão, e, ele, diz, o, Senhor, te, confirmará, para, si, por, povo, santo, como, te, tem, jurado, quando, guardares, os, mandamentos, do, Senhor, e, andares, nos, seus, caminhos, então, quando, é, que, povo, tem, nós, ou, seja, como, é, que, Deus, quando, é, que, Deus, tem, nós, como, povo, dele, como, povo, santo, quando, nós, andamos, guardamos, os, seus, mandamentos, e, andamos, nos, seus, caminhos, agora, veja bem, quer dar aplausos, pode, não tem problema, agora, veja bem, como, é, que, vamos, guardar, os, mandamentos, dele, a, palavra, dele, e, andar, no, caminho, dele, se, não, tivermos, contato, com, a, sua, palavra, os, mandamentos, dele, os, caminhos, dele, os, preceitos, dele, os, princípios, deles, dele, está, inserido, no, cano, sagrado, na, bíblia, sagrada, nossa, regra, de, fé, e, prática, se, nós, perdemos, o, contato, com, esta, palavra, então, como, é, que, nós, vamos, andar, de, acordo, com, estas, palavras, como, é, que, nós, vamos, guardar, os, mandamentos, de, de, andar, nos, seus, caminhos, se, nós, perdemos, o, contato, com, esta, palavra, muitos, cristãos, deixaram, de, ser, fiéis, a, Deus, se, é, que, uma, vez, já, foi, fiel, na, vida, e, muitos, já, foram, e, deixaram, de, ser, outros, nunca, foram, exatamente, porque, não, tem, e, se, já, teve, perdeu, o, contato, com, a, palavra, de, Deus, então, eu, deixo, aqui, esta, palavra, de, alerta, não, perca, o, contato, com, a, palavra, de, Deus, não, perca, o, contato, com, a, palavra, de, Deus, seja, fiel, fiel, em, todas, e, quaisquer, circunstâncias, da, vida, seja, fiel, ao, Senhor, aleluia, louvado, seja, Deus, agora, veja, bem, quais, são, as, principais, áreas, da, fidelidade, as, principais, áreas, que, nós, devemos, ser, fiel, em, todas, elas, não, é, mas, por exemplo, por exemplo, devemos, ser, fiel, a, Deus, devemos, ser, fiel, a, palavra, de, Deus, devemos, ser, fiel, a, igreja, cumprindo, com, os, nossos, deveres, como, membro, da, igreja, devemos, ser, fiel, no, casamento, devemos, ser, fiel, a, nossa, família, devemos, ser, fiel, aos, amigos, aos, colegas, devemos, ser, fiel, em, tudo, porque, a, palavra, está, dizendo, os, meus, olhos, procurarão, os, fiéis, da, terra, oh, aleluia, pode, glorificar, mais, uma, vez, o, nome, do, senhor, quando, a, gente, lê, a, bíblia, e, eu, sei, que, você, sabe, disso, a, gente, encontra, na, bíblia, sagrada, notáveis, exemplos, de, fidelidade, notáveis, exemplos, de, fidelidade, eu, trago, aqui, três, notáveis, exemplos, de, fidelidade, primeiro, a, fidelidade, de, noé, quando, Deus, veio a, noé, Deus, veio a, noé, num, contexto, de, que, o mundo, estava, distante, de, Deus, noé, viveu, em, meio, a, uma, geração, corrompida, a, uma, geração, perversa, a, uma, geração, violenta, a, uma, geração, que, só, pecar, 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 casavam, e, se, davam, em, casamento, só, queria, saber, da, infidelidade, e, Deus, achou, graça, em, noé, Deus, chamou, noé, para, uma, grande, maravilhosa, e, tremenda, missão, e, aí, nós, vemos, a, fidelidade, de, noé, em, cumprir, com, a, missão, que, Deus, lhe, entregou, em, sua, mão, Deus, tem, entregado, na, sua, mão, uma, missão, seja, fiel, missão, que, Deus, entregou, sua, mão, seja, fiel, vemos, em, segundo, lugar, a, fidelidade, de, Abraão, quando, Deus, chamou, Abraão, Abraão, estava, no, conforto, da, sua, casa, no, conforto, da, sua, família, e, Deus, chamou, Abraão, dizendo, vem, vai, para, uma, terra, distante, que, depois, eu, te, mostrarei, e, Abraão, tinha, que, abandonar, a, sua, comodidade, tinha, que, sair, da, sua, zona, de, conforto, tinha, que, abandonar, a, boa, vida, que, ele, tinha, para, ser, fiel, a, chamada, de, Deus, e, ele, foi, fiel, a, chamada, de, Deus, e, o, resultado, desta, fidelidade, você, já, sabe, até, nós, somos, é, exemplo, de, Ruth, e, aí, você, precisa, ler, o, livro, de, Ruth, para, você, entender, melhor, o, exemplo, de, fidelidade, de, Ruth, meus, irmãos, a, nossa, sociedade, é, repleta, de, piadinhas, sobre, sogra, quando, nós, estudamos, a, de, Ruth, vemos, uma, contradição, com, o, estigma, que, foi, criado, a, respeito, das, sogras, um, dos, mais, belos, exemplos, de, fidelidade, e, amor, entre, seres, humanos, nós, encontramos, na, bíblia, sagrada, e, está, relatado, em, Ruth, é, só, você, ler, o, livro, de, Ruth, e, você, vai, ver, Ruth, era, moabita, e, agora, viúva, ao, perder, o, marido, ela, poderia, ter, voltado, a, seu, povo, e, viver, na, vida, que, sempre, viveu, antes, ela, poderia, ter, voltado, para, sua, antiga, família, e, poderia, ter, se, casado, com, um, dos, homens, do, seu, povo, seria, mais, cômodo, para, ela, contudo, Ruth, escolheu, seguir, a, Noemi, e, não, só, ir, com, ela, mas, escolheu, servir, quão, maravilhoso, é, quando, o, verdadeiro, Deus, é, reconhecido, como, aquele, que, merece, a, nossa, fidelidade, a, nossa, sinceridade, e, a, nossa, lealdade, a, ele, Ruth, é, um, de, pessoa, que, mesmo, criada, na, idolatria, decidiu, servir, e, ser, fiel, ao, Deus, de, Israel, mesmo, criada, num, contexto, onde, não, falava, do, verdadeiro, Deus, num, contexto, totalmente, idólatra, pagão, ela, decidiu, servir, ao, Deus, de, Israel, aleluia, glórias, ao, nome, de, Jesus, e, a, bíblia, sagrada, a, bíblia, sagrada, mostra, que, Ruth, foi, honrada, por, Deus, fazendo, parte, da, linhagem, da, qual, nasceu, o, Messias, veja, que, coisa, linda, meus, irmãos, isto, significa, dizer, que, quando, nós, decidimos, ser, fiel, a, Deus, independente, da, vida, pecaminosa, que, tivemos, lá, atrás, no, passado, Deus, nos, recebe, nos, honra, nos, abençoa, e, mais, ainda, nos, dá, a, vida, eterna, nos, dá, a, salvação, eterna, aleluia, glória, pode, glorificar, o nome, de, Jesus, aleluia, louvado, seja, Deus, os, meus, meus, olhos, procurarão, os, fiéis, da, terra, o, senhor, está, dizendo, o, que, anda, num, caminho, reto, esse, me, servirá, a, nossa, fidelidade, tem, uma, recompensa, diga, comigo, tem, uma, recompensa, qual, é, recompensa, várias, em, provérbios, capítulo 13, versículo 17, a palavra, diz assim, o, mau, mensageiro, cai, na, maldade, mas, o, embaixador, fiel, é, saúde, aleluia, Lucas, capítulo 19, versículo 17, a palavra, diz assim, bom, está, servo, bom, e fiel, porque, foste fiel, no pouco, sobre o muito, te colocarei, é, o resultado, da fidelidade, é, o resultado, da fidelidade, a fidelidade, fala, da nossa, eternidade, eu vou repetir isso, a fidelidade, fala, da nossa, eternidade, e rapidinho, eu vou mostrar isto, para vocês, a luz, da bíblia, sagrada, eu disse, que a fidelidade, fala, da nossa, eternidade, eu disse, que a fidelidade, fala, da nossa, eternidade, diga comigo, eternidade, então, a fidelidade, fala, da nossa, eternidade, segunda, coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz assim, porque, sabemos que, se a nossa, casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, qual é a casa, terrestre, deste tabernáculo, que a bíblia, está dizendo, o nosso corpo, se a casa, terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, isto é, quando o nosso corpo, se desfizer, morrer, ir para debaixo da terra, aí diz a bíblia, temos de Deus, um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas, eterna, nos céus, aleluia, glória, 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 o que, que, eu vejo aqui, aqui, a palavra, está dizendo, que a fidelidade, assegura-nos, um lugar eterno, diga comigo, assegura-nos, um lugar eterno, em segundo lugar, a fidelidade, guia-nos, por um, caminho eterno, onde nós vemos isto, em várias partes da bíblia, mas, eu escolhi, os salmos, 139, versículo 24, que diz assim, e vê, se há em mim, um caminho mau, e guia-me, pelo caminho eterno, a fidelidade, guia-nos, por um, caminho eterno, número 3, número 3, a fidelidade, faz, nos, pertencer, um povo eterno, a fidelidade, faz, nos, pertencer, um povo eterno, Isaías, capítulo 44, versículo 7, diz assim, e quem chamará, como eu, anunciará isso, e porá, em ordem, perante mim, desde, deste que, desde que, ordenei, um povo, santo, olha o Senhor, através do ministério, de Isaías, quem chamará, como eu, e anunciará, isso, e o porá, em ordem, perante mim, desde que, ordenei, um povo, santo, você pertence, a um povo, santo, porque você é fiel, porque você é fiel, a fidelidade, concede-nos, um nome, eterno, diga comigo, um nome, eterno, Isaías, 56, 5, diz assim, também lhe darei, olha só, também, lhe darei, na minha casa, e dentro dos meus, muros, um lugar, e um nome, um nome, eterno, darei, a cada um deles, que nunca se apagará, e lá em Apocalipse, também fala, deste novo nome, que é um nome, eterno, que a sua fidelidade, te garantirá, para a glória do Senhor, 5, quinto lugar, a fidelidade, mantém-nos, sob um propósito, eterno, Efésios, capítulo 3, versículo 11, diz assim, segundo, o eterno, propósito, que fez, em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual, temos, ousadia, e acesso, pela fé, nele, segundo, o eterno, propósito, a fidelidade, nos mantém, sob, um propósito, eterno, e agora veja, finalmente, para encerrar, finalmente, a fidelidade, por fim, nos garante, a vida, eterna, João, capítulo 10, versículo 25, João, capítulo 10, versículo 25, Jesus, falando, em relação, ao seu povo, às suas ovelhas, à sua igreja, ele disse, dou-lhes, a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará, de minha mão, então, a nossa fidelidade, nos garantirá, a vida eterna, e se você é fiel, você é ovelha de Jesus, e ele está dizendo, que ele te dá, a vida eterna, você nunca, há de perecer, e ninguém vai te tomar dele, ninguém vai te tomar dele, porque você está gravado, na palma da mão de Deus, se você crê nisto, glorifica, o nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, então está aqui, a palavra do Senhor, falando conosco, os meus olhos, procurarão, os fiéis da terra, para que estejam, comigo, o que anda, num caminho reto, esse, me servirá, meus irmãos, sejamos fiéis a Deus, façamos, todo o esforço, possível, para, mantermos, fiéis, ao Senhor, sempre lembrando, deste texto sagrado, que os olhos do Senhor, procurarão, os fiéis da terra, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, curve a sua cabeça, feche os olhos, e ore, dizendo assim, meu Deus, eu ouvi, a palavra do Senhor, está gravada, em meu coração, obrigado Deus, por esta palavra, quero, manter-me, fiel, ao Senhor, me ajuda Senhor, eu ser fiel, a ti, amém, pode dar aplauso, compartilhe, esta mensagem, da palavra de Deus, para que muitas vidas, seja salva, e liberta, deixe um comentário, um pedido de oração, e que Deus abençoe, a todos, a todos, a todos, ou a todos, a todos,